Vim a mídia Mas por que o Cadiapata? Se eu tivesse abusado do Cadiapata, seria a coisa, assim Então, para não provocar, eu tive que dançar, nada a ver Meu Deus É dança Avô Rocha, o que que tens a dizer sobre o andamento do Cadiapata? Tanto parabéns já, o Pai Profeta Agora é Papamundinho Eu sou da opinião que os artistas devem atualizar o seu software Porque senão ficam no tempo E de um tempo, um tempo atrás Nós ainda estamos mesmo a falar no mês de maio, junho O Pai Profeta era o artista que ninguém quer ouvir E hoje, a partir de setembro, outubro, novembro, dezembro O Pai Profeta fez três hits, top, que de ouvir Que tá aqui, brilhou aqui, Pai Profeta Hoje mesmo é meu Papamundinho Já me fez dançar O Pai Profeta fez-me dançar O Pai Profeta, eu acho que ele tá a querer provocar Porque antes ninguém te ouvia Não, ouvi, ouvi, ouvi Mas assim mesmo o Pai Profeta nos dá show Eu não viste aqui Ah, já, também é verdade Dançaste, Vitor, você é o Vitor, seu Max Não, na área de dançar O pessoal já lá do lado Não, aquele som antigo do Pai Profeta Eu sou perito Até este mesmo também Qual, não? Não, o Cangrima é pedra Aquele é... Ah, Cangrima é... Olha, tu trazia uns prêmios comigo Olha, eu, na verdade, esse prêmio eu tô cansado de ficar no rosto Porque nunca tá ficando em casa E daqui a nada vão roubar Em casa Como a TVzinho é um bom sítio pra guardar coisa Esse vai ficar aqui Né? Porque recebi este prêmio Fruto daquilo que foi Ou que tem sido o meu trabalho Mostra lá pra casa Mostra lá pra casa Né? Humorista do ano Recebi no dia 22 No dia 23 de novembro Isso é prêmio de panda Tem se organizado todo final do ano Isso que a CNJ, a Comissão Nacional da Juventude Junto do Governo Provincial de Luanda Tem... É... Tem... Homenageado artistas Em função da sua dedicação na cultura E não só organizadores de eventos E diante de muitos artistas Que trabalharam muito Como Colo Atremura Arturo Imperador Agente Formiga Nantes, Sargento Apito Eu tive o destaque Né? E recebi como o melhor humorista Do ano O humorista do ano Muito bem Então... Esse é palmas, né? Parabéns Merece sim Uma salva de palmas Sim, senhora Merece sim Eu já diria isso A Boca Rocha Merece... Olha, o nosso colega também Ganhou um prêmio da dipanda Sim O Braulio Eu fiquei muito contente Um apresentador do ano Do ano Sim, senhora Parabéns Um beijo enorme Olha que o Braulio Este ano trabalhou Comigo duas vezes Apresentou o nosso Grande espetáculo Apresentou também o espetáculo O Sargento Apito No Horizonte Zingambande É... E... Depois veio aquela dedicação dele Mas embora era tipo Energia vai, energia vem Um dia está no meio de Angola Outro dia ele fala não Depois outro dia mais Depois outro dia sim Depois não, não Tipo Jajão Depois lhe deram uma falida Tipo de... Uma semana Mas se calhar foi por causa disso Que ele ganhou o prêmio Porque ele está preparado Para todas as ações E depois a dinâmica dele Ele é um jovem bem aberto E a dinâmica dele E... Estorvetido Acima de tudo E aí... Muito feliz por ele Bateu Muito feliz Bateu, bateu Pai Profeta Vez-me aqui Não ganhaste prêmio Pai Profeta Eu vou fazer o meu próprio prêmio Não sou assim Come on Não, é tipo Como é que eu posso dizer Eu... Eu sou daquelas pessoas Que se não olharem Se não olharem pra mim Então o próprio vou me olhar Então... O ano passado Trabalhei bastante Tirei três itens Que é o cangrima Cadê a pata Fechei com lomba E também vou abrir com lomba Este ano Então se este ano Começarem a dar esses prêmios Do Bungle Se não haver um prêmio Do Bungle Eu próprio Vou no marceneiro Ou num carpinteiro Vou fazer o meu Viu na TV Zimbo Mostra o meu prêmio Canto e mais É simples Não, agora vai ser prêmio O que é que tu tens Prêmio do Bungle O que é que tu tens a dizer Não, mas não é o caso Do avô Roxana Claro Não Pai Profeta O que é que tu tens a dizer Sobre os artistas Que são mais conhecidos Que a própria música que cantam Eles são mais conhecidos O rosto vende mais É mais conhecido que a música Do que a música É mais conhecido pelas polêmicas Pelas atitudes Nos músicos Duas coisas vendem Que é muito importante A imagem do músico Vende A música também Vende Se essas duas coisas Encontrar um músico Ele fica posicionado Que a imagem vende E as músicas vendem Então Há músicos que só têm Imagem Não têm músicas a tocar E há músicos que só têm Músicas a tocar Não têm imagem Prova disso aqui Se aparecer tipo Como é que eu posso dizer Um magnésimo Antigamente Que cantou Tire e disse Passar aqui Nesse palco A plateia Não vão reconhecer ela Então é preciso Que o músico Trabalhe nos dois sentidos Música E imagem Tu no teu caso Como é que achas Que és mais considerado Como músico Tua música Ou pela tua imagem Eu vendo nos dois sentidos Música e imagem Porque falar de pai e profeta Está se falado uns 20 anos atrás Eu sou do tempo de Quando eu comecei a aparecer Nas televisões Era daqueles tempos Que todo mundo Num bairro Só tinha uma televisão Ou duas Preto e branco E me tinha assim Cro, cro, cro Eu sou do tempo de programas Nós e a noite Eventos e sopro Nosso serão Sou daquela época Do rock santeiro Espalhar músicas E tem muitos músicos De renome no mercado Grande, grande, grande Que não tem noção Que eu ajudei Mano, vem A rádio é aí Mano, vem A televisão é aí Então É preciso Muitos músicos grandes Só que infelizmente Como eu já tenho um azar De falar Então ainda vou só citar Aqui o nome Não é polêmica Fica só assim Fala pelo menos um Tem muitos músicos De renome grande Nós temos Nós temos um problema De entender Você sabe De entender Quando um pai profeta Está falando Então aquilo é um problema Por exemplo Vou falar de um artista Ele só vai perceber Que falou de ti Ele não conseguiu Não percebeu Se falei bem De ele Ele só falou de ti Falou de ti Então esse ano Estou a trazer o pai profeta Mais responsável Mais maduro Estou a trabalhar no meu álbum Problemas do ano passado Não quero mais transportar Aqueles problemas Estás a ver Então aquilo mesmo Morreu para mim Daí que a sua felicidade E alegria Sim senhora Pai profeta é um homem novo Então o que estás aqui a dizer É que vais deixar de ser Confusionista na internet É isso? Já deixei até o ano passado Já deixei Já deixei Lutei bastante Algo que é muito difícil O homem deixar Que é o copo Eu o abandonei Há dois anos atrás É mentira O copo? Tu estás a gostar? Eu deixei para ti filho Cheio Copo já abandonei Um homem que consegue deixar copo Sim senhora Eu deixei há dois anos atrás Então quando um homem Principalmente nós os músicos Porque o músico Quando atinge num patamar O que mais aparece na vida dele É mulher E a bebida É muita ilusão Então tive que abandonar isso tudo Para me concentrar na minha vida Porque a fama é um bicho De certa cabeça Se tu não lhe controlaste Te come Exato Então é preciso o músico Se posicionar Porque para ficar famoso É tão fácil De uma hora para a outra Tu ficas famoso Agora o problema é manter Estás a ver? O pai profeta Pode ficar cinco, seis anos Sem tirar música no mercado Mas é sempre o pai profeta Porque eu consegui manter Mas vai vir muitos marias aqui Ficam cantando a TVzinha Boa Bade e Bé Vai Foi embora Vou cair com cadeira Quando ele sai também do programa Foi embora Como é a Madeira Outra Liga ainda naquele jovem Que cantou o Bade e Bé Ah não Já não está a bater Já lhe esqueceram Então é preciso manter Manter E humildade É a chave do sucesso Tanto ligar hoje Numa Ilse Republicano Então foi por causa disso Porque tu percebeste Que a humildade Realmente faz falta Na vida do homem Exato E daí então Os teus pedidos de desculpa As pessoas que supostamente De certa forma Prejudicaste na internet Tu vieste com desculpas A muitos artistas E eles também Te desculparam Embora que um erro Tem sempre uma consequência Exato Temos o caso do Kelly Silva Do Kelly Silva Biba Tetic Entre outros artistas Mas tu fizeste aqui o mesmo De coração Ou foi só para o caso Não avançar É verdade Não É assim Na época quando eu falei Aquilo O momento que eu consumi álcool Eu bebia muito vinho de barril E quem bebe vinho de barril Tem noção De como que aquilo é É muito forte E aí então Nessa paz que eu estou Espera, espera Sim, sim Vamos só fazer uma pequena pausa Ok O Pai Profeta vai continuar Aqui na nossa companhia Nós vamos fazer um curto Curto intervalo E já voltamos O Abó Rocha Também está aqui É um até já Muito obrigado Por terem voltado connosco Estamos mais uma vez Em mais uma parte Do nosso programa A Tarde é Nossa E a conversa É com o Abó Rocha E o Pai Profeta Que se mostra um homem Mais maduro Mais humilde Exato E eu não sei Abó Rocha Se tu concordas com isso Tu vês o Pai Profeta De outra perspectiva? Eu na verdade Muita gente não sabe Tu sou o Pai Profeta Eu tenho feito Eu trabalho com o Pai Profeta E Primeiro contato Que eu fiz com o Pai Profeta Foi numa atividade Em Catete E desde aí Continuamos a falar Dez anos atrás Dez anos atrás E o Pai Profeta Convidou-me Para o programa dele Eu convidei-lhe Fechei o ano Porque eu tenho No meu programa A Milha Uma Pergunta Sou o CEO Onde eu convido Figura pública E o público presente Faça perguntas Fechei o ano Com o Pai Profeta Na Grelha A quem eu agradeço Fiz um top Na Grelha é diferente Na Grelha do Ladilson Onde eu estigo O convidado E vocês estiveram juntos Por aqui Sim, sim, sim Também na Grelha Na Grelha E no Milha Uma Pergunta Fechei o ano Com o Pai Profeta Na verdade Esta mudança Do Pai Profeta Só lhe ajudou Por quê? Porque depois Estava a prejudicar Estava a prejudicar Ele No sistema contratual Ele estava a perder Os contratos E depois O Pai Profeta Quem não sabe Tem muitos padrinhos E muitos deles São entidades E depois Recentemente Atuou numa palestra Que são atividades corporativas Onde não trouxe Ele não ia Quer dizer Que esse é o resultado Da evolução dele Ele quer se limitar Simplesmente A preparar o álbum dele A tornar mais comercial A imagem dele E o produto que ele vende Que é a música dele E tanto parabéns Eu estou dentro disso Eu lhe apoiei Dê-lhe os parabéns E estou feliz Estou feliz Estou feliz Muito feliz Pai Profeta Obrigado Será que o jovem Que veio da Willa Algum dia imaginou Ser o Pai Profeta? Eu já sabia Já sabia Porque na vida A vida é um desafio A vida é um desafio Isso é bíblico Tu tens que lutar mesmo Tu tens que lutar Para conseguir O que tu queres Estás a ver? Porque se você desistir Então é espreguiçoso Eu já sabia Que não ia se tornar Uma figura grande No país E hoje em dia Quando se fala Do Pai Profeta Não é só A nível nacional Internacional Porque eu faço Atividade na diáspora E o próximo mês Aqui já não me apanham Vou fazer uma digressão Na Europa Então A mudança do Pai Profeta É mais abertura Para atividades A tua digressão Na Europa Vai passar por onde? Começo em Lisboa Aqui é a chave Que é para ir para a França Não sei onde E não é pela primeira vez Aí já em casa Vou, canto Volto Vou, canto Volto Vou aí Então sou viajado Porque eu conheço Mais marcas de avião Do que táxi Então sou viajado Tem muitos amigos pilotos Quando me vejo No aeroporto Mudar sim Mas não muito Há um papel Há um papel Que o Pai Profeta faz É meu O Pai Profeta É humorista E sou eu Quem tem que fazer Reagir Sou eu O Pai Profeta Não rouba mais O Pai Profeta O humor Tá a perder Pai Profeta Já pensaste em ser humorista? Eu não sou humorista Eu sou músico É tipo É tipo Olha Ligaram pra mim Tipo Quando Três dias atrás Pai Profeta Você comeu Tiktok Nós estamos vendo Uma festa de Tiktok Eu disse Muitos vídeos polêmicos Não Aqueles já o passado Aqueles já Aqueles vídeos do aqui Tem assunto Aí já não me apanhas Já não Já não me apanhas Aí já não me apanhas Pai Profeta Muito bem Pai Profeta É bom terminar aqui o programa Com o Pai Profeta Dizendo que ele É mesmo um homem novo Tá bem Não esperem mais esses assuntos Não Pai Profeta Agora é um homem novo Queremos é agradecer A vossa presença Obrigado Obrigado E vamos fazer parte do meu álbum O Kelly Silva Vai participar do meu álbum A Biba E a Jade Moro Também Ouve-se dizer Que foi o Kelly Silva Que tem diretor Não É assim Como é que é Conforme o avô Rocha disse Eu tenho muitos padrinhos Grandes nesse país Tá vendo Nos que mandam um país Até de um Até dez Aí nos dez Tem sempre quatro Outras que são meus amigos Então falando Filho É o momento de você Se posicionar Você tem público Você sabe cantar Para Já Tá bem papá Muito obrigado Mas pai Tem um jipe a mais Pode levar se você mudar Então Mudei mesmo Tá aí fora Então Na pressão do jipe Mudaste Tem que ser Muito obrigada Deixa eu só mandar Abraços Sim Eu quero agradecer Todos Todos os meus seguidores Eu não digo que tenho fãs Porque eu ainda sinto Que não merecem Eles tratar assim São meus seguidores Me tornaram No artista que sou hoje O ano de 2023 Eles me tornaram E ganhei muita coisa Não sou o prêmio Ganhei mais de 55 mil seguidores Vim na mídia Vim na mídia Um humano só Mas não alimentem a inimizade Procurem fazer as pazes Com todos aqueles Que estão de mal convosco Para lhe oferecer o bem Em troca de mal Que ele vos fez Obrigado Paz e amor Obrigado Agora mãe Eu como não tenho nada a fazer Também não estou apressado Não dá pra desligar o meu micro Fica o som aqui Assiste os que vão entrar Não estou apressado Pode ser Fica à vontade Ah, TVzinho, vai em casa É isso mesmo Ah, ninguém me tira daqui Vou ficar Obrigado pela nossa participação No nosso programa Bora lá aos jogos da tarde Sem mais demoras Fica à vontade, tá bem? Abô Rocha Também pode acompanhar Ele agora está educado assim